E aí, galera, todo especial do YouTube, aqui é o professor José do canal Matemática. É boa, eu agradeço a Deus pelos nossos vídeos, por cada um de vocês que tem colaborado também com esse canal. Qual o valor de x nessa equação aqui, tá, galera? Então, para achar o valor de x, perceba que, embora não tenha aqui um pontinho, aqui ainda está uma multiplicação. Então, nós vamos fazer primeiro essa multiplicação aqui do 2 pelo x e depois do 2 pelo 4, tá? Perceba que nós temos a direita aqui, ó, aqui é a direita do sinal de igualdade e aqui nós temos a esquerda do sinal de igualdade, tá, a esquerda. Então, o que está na esquerda aqui, nós vamos manter, ó, vai ficar assim, 3x mais 7, né? E aqui nós vamos multiplicar o dobro de x, né, ou seja, 2 vezes x é um total de 2x. O dobro de 4, né, dá 8, tá, bacana, ó. Aqui na frente tem o sinal de mais, mais com mais dá mais, 2 vezes 4 dá 8. E aqui nós temos o 1, tá? É, galera, agora o que nós vamos fazer? Para encontrar o valor de x, nós vamos tomar esse 2x que está para cá e trazer para o lado da esquerda, tá? É um jeito, é um macete, na verdade. A gente está falando trazer para a esquerda, a gente está usando um macete aí, né? É, didaticamente correto, a gente seria somar, né? A gente subtrai 2x na direita e 2x na esquerda. Mas, se você entendeu, tá bom. Vamos levar o 2x para lá. Desse lado da direita aqui, já está o 8, nós vamos manter ele, vamos manter o 1. E esse 7 que está na esquerda, nós vamos trazer ele para a direita. Aí ele vem trocando a operação, está somando, vem subtraindo. Galera, quanto que é 3x menos 2x? É x, tá? É, pode ser 1x ou x é a mesma coisa. 8 mais 1, 9. Menos 7, 2. Portanto, aqui ficou, né? A resposta ficou 2. Ou seja, é a letra A aqui da nossa resposta, tá? Galera, a gente está pedindo aí para você que está nos assistindo, se inscrever no nosso grupo no Facebook chamado Matemática Boa. Vai lá no Facebook, pede para entrar no nosso grupo, nós vamos ter todo o prazer aí de colocar você, tá? Galera, vamos deixar um versículo aqui no nosso canal, não se assuste não, tá? A gente gosta muito de falar da palavra e nós vamos deixar um versículo da Bíblia aí para nós refletirmos, tá? Um versículo aí é Mateus 19, 6, tá? Vamos ampliar aqui, aumentar o tamanho para ficar bacana. Aí. Mateus 19, 6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu, né? Então, o casamento bíblico é uma união que vem da parte de Deus para durar para sempre, né? Nós sabemos que os homens são falhos e acabam separando. Mas a ideia, se você está casado, né? Procure não se separar, né? Porque provavelmente não é vontade de Deus. Que Deus te abençoe, né? Se de repente aconteceu já de se separar, não vai ficar com peso na consciência. Peça perdão para Deus. E procure, né? Não repetir mais isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.